E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims 2 com a família Novoé. E hoje tá tudo aparentemente bem aqui, né? Podemos ver aqui, o Gilberto tá com probleminha de higiene, a Gisele tá com fome, essa menina aqui é a Gabriela, tá com fome também, Galeu com fome, tá todo mundo com fome, Gaspar tá com fome, e a Gisele tá com fome e tá com problema com o ambiente e deve tá sujo. Bom, como vocês devem perceber aqui, tá todo mundo grande já, todo mundo adolescente. E hoje eu vou fazer o seguinte, vamos mudar de família, enfim, já que eles estão todos adolescentes, eu vou mandar todo mundo pra universidade, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o Gilberto, vai ser o primeiro, e ele vai dar uma verificada aqui, vai pedir bolsa de estudo pra ver se ele consegue entrar pra faculdade. Apesar de que as notas dele estão péssimas, 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 eu não sei se ele vai conseguir. Só que eu preciso tirar a Gisele dali. Gisele, sai. Sai, sai. Deixa eu ver se eu consigo. Sai da frente, minha filha, pelo amor de Deus. Que gente, complicado. Olha aí, atrapalhando tudo. Vamos pedir bolsa. Saiam daí, pô. Ganhou, ganhou. Você se qualificou para o fundo de assistência para sims órfãos. Você ganhará 1.500 simônios para o seu próximo semestre na universidade. Não pelas boas notas, mas sim pelo fato dele ser órfão. Ela tá com notas excelentes, vai ganhar com certeza bolsas assim, pra tudo. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Parabéns, Gisele. Você está qualificada para a bolsa acadêmica de SimCity. Se mantiver suas excelentes notas, você ganhará 1.000 simônios para o seu próximo semestre. E ganhou mais 1.500 do fundo de assistência para sims órfãos também. Ótimo. Essa daqui, eu acho que ela também tá qualificada. Tá com notas excelentes. Esse carinha aqui, não sei. Vamos ver aqui. Universidade, pedir bolsa. Para de jogar, carinha. Universidade, pedir bolsas. Menina, sai. Que coisa chata. Sai daí, meu. Sai daí, cara. Que menina chata, mano. Eu nunca gostei dessa menina. Acho ela meio irritante, essa George. Não gosto dela. Não sei por que, tenho uma antipatia por ela. Gente, vocês estão atrapalhando sinceramente. Que saco. Dá para ir conversar em outro lugar? Vamos teleportá-los para outro lugar. Porque eles estão atrapalhando sinceramente. Não tem como. Meu amigo. Vê se você pode finalmente pegar uma bolsa de estudo aqui. Parabéns. Ele ganhou bolsa pelo fundo de assistência para sims órfãos. E eu acho que é só. Ih, quebrou o computador. Que beleza. Será que ele sabe arrumar? Ele arrumou? Acho que sim. Bom, vamos começar aqui. Mandando o Gilberto. Ih, não. Tem que consertar. Ele não sabe arrumar. Gilberto, vem cá, cara. Deixa essa poça de água aí. O Gilberto está muito ruim, cara. Ok. Eu acho que ele consertou. Não sei. Tem um monte de mensagem aqui que eu não estou conseguindo. Tome cuidado. O Gilberto só tem mais dois dias antes de celebrar mais um aniversário. Ih, meu Deus. Ele vai ficar adulto. E a Gisele também. Daqui a pouco eles não conseguem mais ir. Meu Deus do céu. Tem que correr. Urgente. Porque senão não vai dar para eles irem para a universidade. Ninguém sabe consertar. Ai, não acredito. E agora? O que a gente faz? Ligando o telefone. Boa. Universidade. Deixa eu ver. Não tem? Não acredito. Ah, tem sim. Vamos lá. Eu sei que você está com fome, mas vamos ver isso aqui primeiro. Mudar para a universidade, pedir bolsa ou rever bolsas? Não. Vamos mudar para a universidade. Gilberto está prestes a deixar esses sims ir para a universidade. Tem certeza de que eu quero fazer isso? Ok. Gilberto vai para a universidade. Ligar. Universidade. Todo mundo dando tchau para ele. Adeus. Falou? Olha lá o Gilberto indo embora. Deixa eu ver se dá para ver. Gisele mudar para a universidade também. Gisele está prestes a deixar esses sims. Vamos lá. Ok. Chegando aqui o outro táxi. Agora para a Gisele. Agora vamos mandar a Gabriela. Ligar para a universidade. Vai, Gabriela. mudar também. Ok. Adios. Um táxi está aqui para levar Gabriela para a universidade. Beleza. Agora vamos ao Galeu. Universidade. Mas você que sabe. Universidade. Vai, Galeu. Termina de comer logo. Anda logo. Coitado. O cachorro vai ficar sozinho. Vou mandar todo mundo para a universidade. Vamos lá. Mudar para a universidade. E esse carinha aqui. Também vai. Galeu está indo para a universidade. Ligar universidade. Adios. Um chatinho. Galeu indo embora. A nossa amiguinha também, Giorg, já está indo embora. E ficou faltando o nosso amiguinho aqui. Ligar universidade. Mudar. Gaspar está prestes a deixar estes sims e ir para a universidade. Tem certeza de que quer fazer isso? Sim. Giorgia se foi também. E o amiguinho aqui também foi. E agora? Como fica esse cachorro sozinho? Abandonado. Esses pobres animais. Não tem mais um dono para cuidar deles. Oh, coitado. Vou levar os para o centro de adoção de animais da vizinhança. E acabou. Geral. Levou o cachorro. Não tem barra nenhuma. Não tem família. Não tem nada. Acabou. Fim. É isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. A gente já acabou com essa família que já estava meio que cansativa. Estava muito difícil. Mandamos todos para a universidade. E no próximo episódio eu vou jogar com outra família. Então vamos sair aqui, vamos para a colina formosa. E eu vou mostrar as famílias que temos lá. E vocês vão me dizer aí nos comentários com qual família vocês querem que eu jogue. Eu vou dar uma analisada dependendo da quantidade de pessoas que comentarem. Aí eu vou jogar com aquela família que tem a maioria. Se vocês não comentarem nada, eu vou escolher do meu gosto. Beleza? Beleza. Estamos aqui na vizinhança, né? Na colina formosa. E nós temos aqui... Deixa eu ver que famílias que nós temos. Temos a família Chaves. É o pai e a filha. O Gabriel Chaves. E a filha se chama Juliana Chaves. Depois que sua esposa o abandonou para se transformar em uma pirata terrível, Gabriel demorou para voltar a confiar em alguém. Será que a relação dele com Patrícia pode durar? Será que Patrícia e Juliana conseguirão resolver suas diferenças e perceber o quão parecidas elas são? Vai saber. Essa é a família Chaves. Temos aqui outra família. Família Juan. Patrícia e Cleo. A Patrícia... Eu acho que a Patrícia é essa aqui. Ela é a namorada do Gabriel Chaves. Tá? Então são só duas irmãs aqui. Temos outra aqui. Da Mata. Só um cara. É o Léo da Mata. Léo da Mata tem uma fazenda e um pomar. Ele é focado demais em jardinagem para cultivar amizades. Vai saber. Eita, Pegas. O que eu fiz? Temos a Viejo. Viejo. Né? Catarina. Bete. André e Jaime. Eu acho que é isso. Tá? Essa é a família Viejo. Aqui temos outra Ribeiro. Família Ribeiro. Sem ser a família Ribeiro que eu fiz. Tá? Essa é a família Ribeiro mesmo que tem no jogo. Tá bom? Também é uma família interessante. Tem uma criança, um adolescente. Pai e mãe. Também. Muito legal. Temos outra aqui. Essa aqui é bem legal. A verde claro. A mãe é uma planta assim. A criança é uma planta assim também. E o pai é um humano normal. É interessante também. Eu acho que aqui é só o que tem aqui. Fora essas famílias que tem aqui na vizinhança, nós temos essas aqui todas aqui na barra de família. Temos a família Mesmo. Bregos, que é um cara só. Família Gudion. Um casal de velhinhos. Temos a família Gavário. Pai, mãe e filho. Temos a família Cozinha. O nome dele é Romero Cozineiro. Não, deixa eu ver. Depois de ter sua possível receita campeã roubada por seu grande rival Romero Cozineiro, Julien Cozinha. Julien Cozinha, nome dele. E Picasso. É um casal. Família Viajo. Um casal, uma criança. Eles gostam de viajar bastante. O nome já diz tudo. Tem a família Ramaswami. Ramaswami. Acho que é isso. Sanjay e Priya. É um casal de indianos, se não me engano. Tem a família Orly. Deus me livre essa família. Meu Deus do céu. É gigantesca. Vai dar mó trabalho também. Porque tem duas crianças, tem um adolescente. O pai é um safado sem vergonha. Gosta de ficar paquerando nas mulheres e tal. E a mãe está grávida e vai nascer outro. Vai nascer gêmeo. Se não me engano. Se não me engano, são gêmeos que vão nascer. Então, é uma família bem difícil também. Que nem a família Novoé. Tá? Então, tem essa família Orly. Esses dois cachorrinhos não tem como jogar com eles. Porque tem que colocar numa casinha, claro. Na casa de alguém. Do Rosário. É o Cidão. E o cachorro Potiguar. E essa aqui é a Alexandra Chaves. Que é a mãe da Juliana Chaves. Né? Aquela pirata, né? Aquela que fugiu pra virar pirata. Também é interessante. Se for jogar com a família Chaves. É bom colocar a Chaves em alguma outra casa também. Pra que eles possam interagir. Né? Já que são parentes. E é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Eu aguardo que vocês respondam qual dessas famílias aqui eu vou começar a jogar. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. E também de fazer os comentários que eu pedi. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.